Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meninas, querem ter um cabelo mais relaxado, dando aquele cabelo de aspecto mais liso? O frizz do teu cabelo tá te incomodando? Então, meus amores, esse vídeo de hoje é pra você! Porque a nossa receitinha de hoje vai ajudar o teu cabelo a ter aí uns fios mais organizados, deixando aí o teu cabelo mais maleável, deixando o teu cabelo com aspecto de cabelo realmente mais liso. Mas é sempre bom frizzar que pra você ter bons efeitos aí com relação a qualquer receita caseira que você venha fazer na sua casa, é interessante ter persistência, tá bom? Não vai querer logo um belo de um resultado lá a primeira vez que você vai fazer, não! Bom, gente, eu vou ensinar o primeiro passo da receita pra vocês que é muito fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser preparar a farinha de arroz, tá? E pra preparar a farinha de arroz, você vai pegar uma colher de sopa não muito cheia do arroz que você tem na sua casa, colocar no liquidificador, vai triturar aí por alguns minutinhos até ficar até aquele pozinho. E aí depois que você triturou, mesmo assim você ainda vai passar na peneira, que é pra gente usar apenas aquele bem fininho mesmo. Olha só, passa na peneira, tira aquele pozinho mais fininho e o que ficou mais grosso você joga fora. E agora que a gente tem aqui o pozinho mais fino, que é a farinha do arroz, a gente vai dar sequência à nossa receita. A gente vai precisar do óleo de coco, tá? Óleo de coco virgem. Gente, esse óleo de coco é sempre bom vocês terem em casa, isso porque ele ajuda muito aí no teu cabelo. Se bem que tem gente que fala que o cabelo não se dá bem com óleo de coco, já tem gente que fala que se dá muito bem. Pra você que não se dá bem com óleo de coco, eu recomendo você estar substituindo o óleo de coco pelo azeite de oliva, tá? Vamos colocar o respectivo a uma colher de sopa do óleo de coco, tá? Duas colherzinhas dessa dá uma colher de sopa do óleo de coco. Prontinho. E depois disso, você vai vir aí apenas com sua máscara de hidratação, aquela que você já tá usando aí na sua casa, gente. Eu tô usando essa daqui, ó. Super, deixa eu mostrar pra vocês. Super babosão. Inclusive, tô gostando bastante. E a quantidade que você vai colocar vai ser a quantidade que geralmente você já usa aí pro tamanho do seu cabelo, tá bom? Prontinho, gente. Depois que você mexe, ele vai ficar nessa consistência que vocês estão vendo aqui, ó. Ficou uma consistência maravilhosa pra passar aí nos teus cabelos, tá? E, gente, o resultado é muito bom. Lógico que você tem que fazer algumas vezes pra ter aquele mega resultado mesmo. Mas logo na primeira vez que você fizer, você já vai perceber que seu cabelo não é mais o mesmo, tá? Gente, pra fazer a aplicação, é muito fácil e muito simples. O que você vai fazer? Vai lavar o teu cabelo aí com shampoo normalmente, tá? E logo em seguida, quando lavou, que essas cutículas estão abertas, aí tá o momento certo da gente aplicar a nossa receitinha. Você vai enluvar todo o teu cabelo com a nossa receitinha, passando aí da raiz até as pontas. Caso a tua máscara, ela seja permitida passar na raiz, passa da raiz às pontas. Caso não seja, passa do meio pras pontas, tá bom? E, gente, é maravilhosa. Faz algumas massagens por alguns minutinhos. Eu sempre fico uns cinco minutinhos fazendo massagem aí de mechas por mechas, tá? E depois, basta você deixar agir no teu cabelo por um período aí de 45 minutos. Após 45 minutos, você vai simplesmente finalizar teu cabelo como você já tem costume, com seu condicionador normalmente, tá bom? O ideal é que vocês façam essa receita aí pelo menos uma vez por semana, gente. Uma vez por semana já é bom demais. Se puder fazer duas, melhor ainda, tá? E essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, basta você vir aqui abaixo nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá bom? Grande beijo, meus amores. Espero com vocês aqui embaixo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.